Música Música Kóží jeďte srdina a vstali kroma hobec Kóží červený preklíma a tlačí tlačí záhore Eu sei boli, me tá vizcaba Eu sei boli, eu tenho Skills Eu sei boli, me tá vizcaba Eu sei boli, dá kam caleiro jít Já puedan caleiro jít Eu sei, eu sei, eu sei E aí, eu sei E aí, eu sei 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 Eu97 O o, 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 o Kaži, gente, hardina O prazo de novo mamãe Kaži, gente, pretlinha A pači, pačiça no nebo ��se bojecy factur Quese óleo? Me eleger mello? Quese óleo? Vocamente na expectsala... Quese óleo! Em puisque a Julian, em bessie health! Em �y de ir! Como? Em rencione! Em皆さん, em mãos empper! Em長ate! Em fama! Tchau, 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 tchau